Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje, sábado, dia 28 de outubro do ano de 2023. O Evangelho do dia está em Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze entre eles e chamou de apóstolos. Simão, a quem Deus foi o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, irmão de Tiago, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achavam um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia e de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor! A igreja hoje celebra a festa dos santos apóstolos Simão, mais conhecido como Simão, o Zelota, e Judas, irmão de Tiago, mais conhecido como São Judas Tadeu, o santo das causas urgentes. No evangelho de hoje, Jesus faz a escolha dos doze apóstolos. Esses apóstolos a quem Jesus escolheu e deu a eles a autoridade de, em nome do Senhor, curar, libertar e proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos, a todas as nações. Os apóstolos são os sustentáculos da igreja, pois Jesus é a pedra angular, é a pedra principal. E sobre esta pedra estão os alicerces, que são os apóstolos. A nossa igreja está firmada em Jesus e tem como alicerce os santos apóstolos. Por isso, de igreja católica, se chamar igreja católica apostólica. Por quê? Foi por meio dos apóstolos que chegou até a nós o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus transmitiu aos apóstolos e os apóstolos transmitiram a nós. E isto tem sido passado de tempos em tempos até os dias atuais. É o que nós chamamos de sucessão apostólica. Por isso mesmo é que existe o Papa, os cardeais, os bispos, os padres. E daí o nosso respeito e toda a nossa credibilidade. Pois são benditos todos aqueles que vêm em nome do Senhor anunciar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra que cura, que salva e que liberta. E nós também, como batizados, somos chamados a esta missão de anunciadores, de proclamadores desta palavra. Nós somos convocados por Jesus para incendiarmos o mundo por meio do evangelho de Cristo. Incendiarmos o mundo, clamando do céu, o Espírito Santo, sobre a vida de todas as pessoas. Por isso, ao mesmo tempo que é muito grande a responsabilidade que o Senhor nos dá de sermos seus administradores, seus empregados, também é muito honroso participar desta obra, desta missão, a qual o Senhor nos designa para fazer. Por isso, peçamos ao Senhor, sempre, sempre, o Espírito Santo, sobre as nossas vidas, para que nós aceitemos, primeiramente, Jesus como nosso Senhor e Salvador. E depois, levemos a verdade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também a outras pessoas, para que elas conheçam o evangelho do arrependimento, da conversão, do batismo, que nos conduz à vida eterna em Cristo nosso Senhor. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de São Simão e de São Judas Tadeu. Amém.